Nesse vídeo vamos ver as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2022, aplicação regular. Pelo que eu percebi, as questões da prova presencial e digital foram as mesmas, então esse vídeo vai servir tanto para a prova presencial como para a aplicação digital. Começando pela questão 91, diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, o chamado doping sanguíneo. Bom, ela tem como base o uso da eritropoetina, a eritropoetina é um hormônio produzido pelo gins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoese, formação de células sanguíneas. Bom, no final, como era de se esperar, isso permite que o atleta tenha um maior rendimento na prática de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da taxa de transporte de oxigênio pelo sangue, uma vez que essa eritropoetina vai estar atuando na eritropoese. A gente pensa logo na formação de hemácias, e as hemácias como carreadoras de oxigênio, transportadoras de oxigênio pelo sangue, levando o oxigênio até os tecidos, pegando o oxigênio lá no pulmão, levando até os tecidos. Aqui especificamente a gente está falando do tecido muscular, que é fundamental na prática de diversos esportes, que exigem esforço muscular. E o metabolismo aeróbico, o metabolismo energético das células dependem do oxigênio para poder fazer a respiração aeróbica, que permite uma alta produção do ATP. Então basicamente essa que é a ideia dessa questão, era uma questão de fisiologia, metabolismo energético. Vejam lá a questão 10 do ano de 2000, que fala sobre colapso circulatório. É uma ideia parecida com essa aqui, quando os atletas vão praticar esportes em altitudes, e lá tem também um problema com a necessidade de produzir mais hemácias. Enfim, é uma outra discussão, mas acho que tem uma relação. Questão 94. O protozoário tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Bom, segundo o texto, eles conseguiram uma vacina contra a doença, usando uma variação do protozoário, que não é patogênica, não provoca sintomas. Bom, eles realizaram uma modificação genética, criando um protozoário, um tripanossoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. E resumindo a história, o corpo começa a lutar contra o agente etiológico, o tripanossoma cruzi, modificado, e como ele ali tem uma sequência, uma molécula, ele expressa ali uma molécula que é parecida, ou até mesmo idêntica a moléculas que são expressas pelas células cancerosas, o corpo, ao combater o tripanossoma cruzi, ele começa a produzir anticorpos, que ao final das contas também vão ser úteis contra aquelas células tumorais, que produzem essa mesma molécula. Então é uma forma de induzir o sistema imunológico a lutar contra as células tumorais, que são células que surgiram ali no corpo da pessoa, através da introdução de um agente externo, que seria um patógeno, mas aqui foi modificado. Bom, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Isso é um caso de uma apresentação de um antígeno específico, como nas infecções que a gente está acostumado a ver, alguém chega ali, um antígeno externo, seja um agente etiológico, seja às vezes uma partícula, às vezes até açúcares, né? Enfim, diversos agentes externos podem chegar no corpo, ser reconhecidos como a partir de um antígeno específico, que vai induzir ali uma resposta imunológica, e essa resposta vai levar à produção de anticorpos, eventualmente ali pode até haver células de memória, né? Essa é a resposta imune que a gente está acostumado a estudar, e o tema da questão girava em torno disso. Questão 98. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Se a pessoa não estuda as etapas do metabolismo aeróbico, a fosforilação oxidativa, a pessoa fica perdida aqui. Isso aqui é uma etapa do metabolismo aeróbico, da respiração celular. Bom, o calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Na etapa da fosforilação oxidativa, lá justamente quando existe a criação de um gradiente de prótons, que depois são direcionados, entre aspas, a passar especificamente pelo canal da proteína da ATP sintetase, e essa passagem de prótons ali leva então à produção do ATP, da energia, das moléculas energéticas. Vamos dar uma olhadinha na citação aqui da questão, no livro? O livro citado na questão, eu vou colocar na descrição aí uma forma como vocês poderiam ter acesso a ele, quem já não tem, né? Se vocês baixarem, conseguirem essa versão, vocês baixem, vocês vão para o capítulo 41, Fisiologia, Homeostase e Regulação da Temperatura, especificamente numa página que eu vou mostrar aqui. Nesse capítulo inteiro eles falam de homeostase, regulação de temperatura, animais endotérmicos, essa parte aqui é importante. Eles falam sobre mecanismos de regular a temperatura, eles falam, por exemplo, do tremor, né? Como ali um meio do corpo produzir calor, pelo tremor do músculo, né? Mas alguns animais que não... Aliás, animais não, algumas formas de produzir calor, não a partir desse movimento do tremor, ocorrem em um tecido adiposo, né? Na gordura marrom, chamada, né? Esse tecido, ele parece marrom por causa da abundância de mitocôndrias nele, então a gordura marrom tem uma abundância de mitocôndrias e muito suprimento sanguíneo, né? Nessas células da gordura marrom, uma proteína chamada termogenina, ela faz um desacoplamento, né? Lá na mitocôndria, e esse ponto aqui é importante de estudar, desacoplamento mitocondrial. Tá totalmente relacionado lá com a questão, né? Um movimento que faz ali, no final das contas, com que haja um extravasamento dos prótons que deveriam passar pela TPC-tetase, mas eles acabam encontrando outros caminhos por conta desse desacoplamento, né? Eles encontram outros caminhos para voltar para a matriz mitocondrial sem ser passar pela TPC-tetase. E com isso, além de não produzir energia, né? Enfim, outros fatores diversos lá, eles também produzem muito calor. Então aqui embaixo, ó, como resultado, combustíveis metabólicos, né? Enfim, moléculas ali metabólicas são consumidas sem produzir ATP, mas calor ainda é liberado nesse processo. Questão 100, o esquema representa o ciclo do nitrogênio. Essa questão aqui era mais de química, mas fala de ciclo do nitrogênio, né? Que sempre é um assunto importante na biologia. A gente pode pensar no ciclo do nitrogênio, né? Na importância do nitrogênio nas formas, como nitrato, por exemplo, que são aproveitáveis pelas plantas, né? Para produzir diversas moléculas biológicas orgânicas importantes como os ácidos nucleicos, né? Enfim, os aminoácidos, o próprio ATP, que a gente acabou de falar dele, né? Enfim, mas nesse caso aqui, a questão estava num enfoque mais ali do pH, né? Na formação de formas específicas, né? Do nitrogênio durante esse ciclo. E ela vai falar sobre chuva ácida, que também é um tema importante, né? Poluição ambiental, né? Interfere no ciclo do nitrogênio, proporcionando ali uma diminuição do pH no solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos, enfim. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de... do amônio, NH4, né? Que é uma molécula que tem carga positiva. Pelo que eu entendo, assim, a questão quis colocar, né? O fato de que com o pH... um solo com pH ácido, né? Vai ter ali, obviamente, uma maior concentração de prótons, e isso vai levar à formação, então, dessas moléculas, dessa forma, né? Do nitrogênio, que é o amônio. Eu coloquei aqui embaixo uma equação aqui. Isso aqui é uma parada lá da química. Eu não vou nem fingir que eu entenda isso aqui. Entendo mais ou menos assim, mas não é uma parada que é muito minha praia. Mas, basicamente, vai estar envolvido com essa coisa aqui dos ácidos fracos, as bases fracas, né? Existe, naturalmente, uma relação ali, um equilíbrio, né? Entre as bases e os ácidos. E qualquer desequilíbriozinho que você cause, você pode levar essa equação aqui a ir mais pra um lado ou pro outro. Então, nesse caso aqui, se houvesse um equilíbrio, você ia ter uma proporção ali... Tô falando uma coisa aqui, né? Se alguém aí da química quiser me corrigir, fica à vontade. Você teria, naturalmente, um equilíbrio, né? Entre uma base fraca e um ácido fraco. Então, aqui, a base seria o A amônia, né? E o ácido, o amônio. Se você começa a acidificar o solo, você vai começar, então, a ter... Essa equação vai começar a vir pro lado direito. E você vai ter uma formação maior de amônio, né? Basicamente, eu acho que é isso. É um assunto que eu também me confundo um pouquinho com ele, mas, basicamente, é isso. E só pra não perder o costume, porque eu gosto sempre de dar uma zoada no Enem, né? Eles citaram lá, naquela questão, esse site aqui, que já mudou o domínio e tal, uma coisa super, né, diferente. Eles citaram essa página como sendo a fonte daquela questão, mas o texto da página não tem nada a ver com a questão. Basicamente, a única coisa que eu encontrei aqui, relacionada lá com a questão, é a imagem. Então, eles citaram esse site como sendo a fonte da imagem. Mas, o próprio site cita a fonte da imagem como sendo a Wikipedia. Mas, o que eles escrevem aqui é, na verdade, Wikipedia, né? Enfim, e se você for lá na Wikipedia, aqui está, então, a imagem original. Essa, sim, né, é a original. E a fonte, né, o autor de verdade dela é o tal do Johan Drell. Não sei se é assim que pronuncia. Enfim, só quis aqui fazer justiça, né, o autor de verdade da imagem. Enfim. Eu mesmo já usei essa imagem diversas vezes em vários slides que eu fiz. E sempre coloco a citação, a referência, né, o Wikimedia, né? Que é o Wikimedia Commons, né? Eu nunca citei o autor, especificamente. Mas, enfim. Bastidores das questões do Enem. Questão 101. No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Estudem a anatomia do olho. É super importante, sempre cai. Sempre vai estar envolvido com alguma coisa, ou o cone, ou o bastonete, ou a retina, né? Nunca vai variar muito em relação a isso. Algumas questões de física podem estudar ali a refração da luz, né? Mas é a geada física. Biologia em geral vai ser cone, bastonete ou retina. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Isso aqui é um conceito importante. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência. Enfim. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá... Bom, os bastonetes são os responsáveis pela diferenciação da intensidade da luz, né? E os cones estão mais relacionados ali com a diferenciação da frequência da luz, né? Portanto, a gente percebe as cores através dos cones. Temos três fotorreceptores, né? Para o azul, para o vermelho e para o azul, vermelho e verde, né? Enfim. Deem uma olhada lá nas questões lá de 58 de 2015, 135 de 2017, 129 de 2019. Foram vezes em que o olho, né? A anatomia do olho foi discutida de alguma... A partir de alguma perspectiva, né? Alguma visão diferente. Questão 73. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue. Enfim. Receberam ali o Aedes aegypti infectado com a bactéria Volbachia. Trata-se de uma mesma técnica utilizada no Brasil, o método Volbachia, ali da Fundação Oswaldo Cruz, né? Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área diminui. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitaram de recursos comuns. E eu enfatizo aqui essa última frase, essa última parte aqui. Necessitam de recursos comuns. Isso aqui já passa a ideia do que vai ser a questão. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na competição do vírus e da bactéria no hospedeiro, né? Eles estão competindo por recursos comuns. Esse aqui é o texto citado na questão. Ele não explica o mecanismo, ele apenas confirma a eficácia do método, mas ele dá pra gente aqui um link pra uma página, que ele redireciona pra uma página. Essa página aqui, que na verdade é um artigo, né? Eficiência do mosquito infectados pela volbachia, no controle da dengue. E, enfim, um longo texto. Lá no final eu achei... A qualidade do texto deve ficar ruim na tela, né? Porque o meu computador é ruim, então eu não consigo colocar uma qualidade melhor. Mas clique, eu vou colocar link pra tudo isso na descrição aí, pra quem quiser clicar e ler, né? Bom, a transinfecção, né? Ela confere ali um estado de resistência no Aedes aegypti, que, enfim, atenua a superinfecção. Bom, muitos mecanismos têm sido propostos pra explicar esse fenótipo, incluindo a volbach... A volbach induzindo, né? Uma resposta imune inata nos mosquitos e mudanças no colesterol intracelular, no transporte de colesterol intracelular. E ela dá... E eu me interessei, né? Em relação a lá, que eu só me interessei mais por esse mecanismo aqui, né? Do transporte dado o colesterol intracelular. Então eu dei uma olhada lá na citação, que é uma citação pra esse texto aqui, da Nature. Perturbações do colesterol nas vesículas, né? Do transporte ali, associadas com a volbachia fazendo um bloqueio. O meu inglês hoje tá muito bom. Mas basicamente o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, tem algumas perturbações ali na produção, talvez, nas vesículas. Enfim, no metabolismo dos lipídios. As perturbações foram observadas no tráfico de vesículas, no metabolismo do lipídio, retículo endoplasmático, que poderiam impactar a entrada viral e replicação. Enfim, ele vai elaborar um pouco em cima disso aqui, né? Os autores. Claro que nada disso aqui, né? É óbvio, nada disso aqui é trivial, é uma leitura muito complicada. Mas eu só tentei seguir o caminho, assim, né? Das citações até chegar um pouco na ideia lá da questão. Pra mostrar, assim, como que o Enem pega um tema super complexo, né? E simplifica aquilo pra fazer uma questão, né? No nível do ensino médio. Vou colocar link pra tudo isso aqui, pra quem quiser se aventurar nessas leituras super complicadas aqui. Questão 104. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo, né? A jaqueira, né? A árvore que dá o pé de jaca. A Artocarpus heterofilos. Quem disse que é fácil de pronunciar? É uma árvore originária da Índia. Então ela não é uma espécie nativa, né? É uma árvore indiana. Foi introduzida ainda na era colonial, desde aquele tempo, né? Da colônia. Isso aqui matou muito bem. Típico de espécies invasoras, né? Bom, casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas... Elas ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Por serem espécies exóticas, elas se aproveitam das boas condições do clima daqui, né? Sem sofrer de diversas privações e limitações que as espécies nativas sofrem por estarem inseridas nos ecossistemas, estarem inseridas nas dinâmicas ecossistêmicas do local. Elas chegam e muitas das vezes não tem um predador, não tem um patógeno, não tem... Não tem aquelas limitações que muitas das vezes as espécies do local vão ter. Então elas acabam gostando muito da região, do clima, das condições, dos recursos. Se proliferam com muita velocidade, porque muitas das vezes são espécies, inclusive, que têm uma característica ali de ser pioneira, né? Enfim, elas acabam se estabelecendo naquela população e como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, elas estão ocupando um espaço que uma espécie nativa não vai poder ocupar, né? Enfim, eu até discuti isso em um vídeo anterior aí, né? Como que isso acaba formando muitas das vezes desertos ecológicos, né? Porque você tem uma área, você pode ter uma área cheia de árvores, mas aquela área ali não vai ter a diversidade de interações ecológicas que você observaria caso aquela área estivesse ocupada por espécies nativas. Porque toda a fauna, todos os insetos, enfim, aves, tá todo mundo adaptado, tá todo mundo coevoluindo. E de repente chega uma espécie exótica, né? Que ninguém conhece. Pode ter ali uma alelopatia, né? Ela cresce e libera substâncias que inibem o crescimento de outros, enfim. Coloquei aqui uns exemplos, né? A jaqueira, né? Que foi citado na questão. Uma outra espécie também que tem, também características invasoras, são aquelas amendoeiras da praia, né? Terminália catapa. Em toda praia vai ter essa amendoeira. Ela é uma árvore muito bonita, frondosa, né? A sombra dela é muito boa. Eu adoro. Mas é uma espécie que tem ali um potencial invasor preocupante, né? E outra também são as casuarinas, né? Casuarina e quesete folha. Que também são usadas na praia, mas por questão de arborização, de paisagismo, né? Não tem uma sombra muito frondosa, não tem uma copa muito frondosa, mas tem ali uma beleza, né? Enfim, são árvores australianas. As minhas amendoes acho que vieram da Ásia ou de Madagascar. Não sei exatamente, mas também são exóticas, enfim. Questão 106. O etanol é um combustível produzido a partir da efermentação da sacarose. Presente no caldo de cana de açúcar. Isso aqui é aquele tipo de questão que você reza pra não cair e quando ela cai, né? Você fala, é ok, vamos ter que fazer. Um dos fatores que afetam a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos, geralmente fungos, né? Leveduras. Ah, bom, foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana de açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração da sacarose e de micro-organismos presentes nessa amostra. Então a gente tem aqui um quadro com 5 amostras de variedades de cana de açúcar, né? Com a concentração inicial de sacarose que cada uma delas apresenta e a concentração de micro-organismos também que vai estar presente ali, que estava presente de repente naquela amostra, né? Bom, pretende-se escolher o tipo de cana de açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que consequentemente produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Porque se tem mais sacarose, vai ter mais coisa pra fermentar, né? E gerar mais álcool, o etanol. Considere que existe uma redução de aproximadamente metade, né? Da concentração de sacarose nesse tempo pra cada 1 mg por litro. A concentração de micro-organismos está em mg por litro, né? De micro-organismos presente na cana de açúcar. Ok. Que tipo de cana de açúcar deve ser escolhido? Essa questão aqui, embora não pareça, ela está inserida no ambiente da genética, da enfim, biotecnologia, né? É porque a questão talvez não tenha deixado isso tão óbvio. Eu não sei resolver esse tipo de questão assim de pronto, então eu tento inventar um monte de formas matemáticas de tentar chegar a esse resultado. Eu comecei tentando resolver por regra de 3, não estava funcionando muito, então eu pensei, pensei e cheguei a uma conclusão. Então, o parâmetro aqui era 1 mg por litro de micro-organismo, mas nenhuma delas tinha 1 mg, todas elas estavam abaixo. Então, todas elas teriam necessariamente um pouco mais da metade da concentração final de sacarose, porque todas elas estavam abaixo de 1 mg. Então, o que eu fiz? Qual era a diferença dessas concentrações de micro-organismos pra 1 mg? Por exemplo, 0,7, a diferença de 1 pra 0,7 é 0,3, né? A de 0,8 é 0,2. 0,6 é 0,4. Então, o que eu fiz? Eu calculei essa diferença, 1 menos 0,6 no caso aqui da C, que era certa. Era 0,6, então 1 menos 0,6 é 0,4. Então, isso aqui era o meu referencial. Por quê? Eu ia fazer metade de 16, porque tem uma queda de metade, de 16 pra cada 1 mg. Só que não vai cair metade, por quê? Porque não tem 1 mg de micro-organismo, certo? Então, eu fiz a metade só pra saber quanto é que cai. Metade de 16 é 8. Ok. Fiz quanto é 0,4 de 0,8. Então, eu multipliquei, deu 3,2. Por quê? Eu peguei a metade, que era o que seria caso tivesse 1 mg, e somei com a diferença, né? Que como não era 1, era 0,4, tinha uma diferença de 3,2. 3,2, né? E somei essa diferença aqui com 8, porque não foi metade que caiu. Foi metade mais essa diferença aqui do 1 pro 0,4. Então, somei 8 mais 3,2, dá 11,2. Eu fiz isso pra todas as linhagens, e a do meio aqui acabou sendo a maior, né? Eu chamei isso aqui de concentração final de sacarose. E no final, a do meio era a que tinha a maior concentração final, 11,2, comparando com as outras. Não sei se é assim que se resolve essa questão. Não sei se é essa a resolução correta. Vejam aí outros vídeos de outras pessoas a explicando, né? Isso aqui foi a forma como eu resolvi e por algum motivo eu acertei. Eu fico muito feliz quando isso acontece, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será? Será que não foi uma sorte que eu dei? Enfim. Questão 107. Entre as diversas técnicas para o diagnóstico da COVID-19, destaca-se o teste genético. Bom, basicamente esse texto aqui vai estar falando de PCR, né? Que é uma das formas de você identificar a presença de material genético de um determinado organismo, por exemplo, um vírus, né? Numa amostra. Bom, para comprovação da infecção, são coletadas amostras de secreção, né? Uma etapa que antecede a reação de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus, que como o próprio texto diz, né? É um RNA. O SARS-CoV é um vírus de RNA. Então, qual etapa deve ser realizada antes do PCR? Obter moléculas de DNA complementar viral por meio da transcrição reversa. Por quê? Até onde eu sei, PCR só funciona com DNA. Eu não tenho notícia de alguma forma de fazer PCR a partir de RNA. Então, você primeiro precisa transformar o RNA em DNA, certo? E a partir dessa transformação, uma vez que você tem um DNA, e você vai obter isso pela transcrição reversa, aí sim você pode fazer a amplificação daquele material genético, né? Para você poder detectar isso a partir de máquinas ali, né? De equipamentos que conseguem fazer essa detecção. Eu não vou gastar tempo do vídeo aqui explicando o PCR. Vou colocar alguma leitura na descrição aí sobre isso, para quem quiser entender um pouco mais sobre a técnica. Questão 109. A biomassa celulógica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e dissacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. E aí ele fala, conforme mostra o esquema, como se isso aqui melhorasse alguma coisa no entendimento do que foi dito, né? Mas enfim. Então, aqui estaria uma reação que mostra, supostamente, o meio ácido e essa relação ali da conversão dos polissacarídeos em mono e dissacarídeos. Eu infiro que todas essas partes aqui são glicoses, né? Como já caiu numa questão similar do Enem. A gente olha, bate o olho assim, a gente percebe que isso aqui é uma glicose, né? Que estão ali, estão em ligação, né? Então, assim, estão formando ali compostos mais complexos de sacarídeos, eventualmente polissacarídeos, né? Então, enfim. O ponto é, nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon hidrogênio, né? Do próton, seria aumentar a velocidade da reação. Eu enri essa questão aqui completamente. Eu fiquei muito preocupado com a questão do pH. Eu não sei exatamente onde é que eu estava com a cabeça. Porque próton, né? Íon hidrogênio, eu penso logo em pH. Eu acho que eu acabei colocando na letra D, constante de equilíbrio da reação. Mas foi um chute, eu não estava nem, assim, querendo muito fazer essa questão, porque eu sei que está muito acima da minha capacidade. Mas, enfim, a resposta certa era aumentar a velocidade de reação. Vamos tentar entender por quê. E a triste realidade é que não é simples, né? Bom, o texto lá que a questão citou é esse aqui, hidrólise enzimática de biomassa. Mas tem uma partezinha nesse texto aqui que ela dá uma iluminada na questão. Eu vou colocar direto lá. Nessa parte aqui na página 6, hidrólise de material celulósico. Esse parágrafo aqui fala o seguinte, ó. Em água pura, se não estiver conseguindo ler, eu vou colocar link na descrição para ler, né? Você pode baixar o arquivo. Então, em água pura, a hidrólise da celulose ocorre espontaneamente. Ou seja, não precisa de nada, né? Para ajudar. Porém, de forma extremamente lenta. Então, assim, a velocidade com que isso acontece é muito lenta. Ácidos, ou a enzima celulase, né? Catalizam a reação da água com moléculas de glucanas, enfim. Ou seja, a partir da presença ali de ácidos. Portanto, né? Infere aqui a presença dos prótons, né? No final das contas, que são liberados ali no meio. Um meio ácido é um meio rico em prótons, né? Enfim, eles catalizam. Eles fazem uma ação, né? Uma função de aumentar a velocidade dessa reação. Então, basicamente, a ideia da questão era essa aqui. Os ácidos ali, no caso, lá na questão colocados na pessoa, digamos assim, dos prótons. Catarizando uma reação que poderia acontecer espontaneamente, porém de forma extremamente lenta. Tá aqui, né? A imagenzinha lá da questão. Ela coloca uma citação aqui num texto. Eu vou colocar também na descrição o texto que os autores aqui citam. Mas é um texto complicado. Bom, questão 113. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais. Então, pense aí, né? Na listinha de hormônios sexuais. De sapos machos expostos a atrazina, uma herbicida com o desenvolvimento anômalo. De seus caracteres sexuais. Primários e secundários. Tudo isso aqui é enrolação, né? Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização. Isso aqui é importante. Desmasculinização. É a perda de características masculinas da laringe de alguns sapos machos. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos a esse agrotóxico, né? E com a de machos e fêmeas que não foram, né? Portanto, seriam os controles. E os resultados podem ser vistos na figura, que é essa figura aqui. Então, os machos controles que não foram expostos ao agrotóxico, a atrazina, né? Tinham a concentração desse hormônio aqui, né? No 4, então alta, né? Machos expostos, vê como é que caiu, né? A concentração desse hormônio caiu vertiginosamente. Muito mais baixo do que nos machos controles. E fêmeas controles, ou seja, fêmeas que não foram expostas a esse composto, elas já não tinham esse hormônio em alta quantidade, né? Então, é alguma coisa que tem no macho, mas que esse composto químico aqui, esse herbicida, diminui no macho especificamente. Com base nas informações do texto, qual o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Se a gente pensa em macho, né? Testosterona, né? É o hormônio que está relacionado ali com as características masculinas, né? Isso aí, claro, vão ter variações, né? Mas a gente pensa, quando a gente pensa em testosterona, a gente vai estar relacionando esse hormônio com o desenvolvimento de características masculinas, diferenciação ali nos órgãos reprodutores, características masculinas em geral, a voz, a estatura, enfim. Claro que não se limita a isso, né? Mas, primariamente, e no sapo, né? A laringe tem uma função ali importante, né? No canto, porque o macho tem que ter um canto específico, que demonstra que ele é um macho, né? Para a fêmea poder ouvir aquilo e reconhecer, né? E ficar aberta a uma relação com aquele macho. Então, quando ele coloca aqui no texto que teve uma desmasculinização da laringe, esses sapos estariam, então, cantando como fêmeas, né? Isso aí teria um efeito ali, né? Reprodutivo importante nesses machos. O texto que a questão citou é esse aqui. E aqui, já no resumo, né? Quem quiser dar uma lida depois aí, os autores já colocam, né? Essa questão, né? De como que esse herbicida que é liberado ali, né? Nos locais ali na agricultura, né? Chegam, né? A natureza, né? Através do runoff, né? Dos corpos hídricos e podem chegar atingindo ali a população de sapos. E eles têm, então, esse efeito negativo nas populações de sapos. No desenvolvimento sexual, né? Especialmente ali dos machos. Larvas, né? Expostas à atrazina. Tiveram ali uma série de problemas no desenvolvimento das gônadas. Enfim, laringe, né? Como foi dito lá na questão. Em algum momento aqui ele vai falar sobre a testosterona aqui, ó. Teve uma diminuição, né? Aqui. Decrease, né? Decrease em testosterona levels. Nos níveis de testosterona, quando expostos ali a uma proporção desse herbicida. Então, assim, basicamente o problema é esse, né? Esse herbicida que é utilizado, de repente, largamente em alguma área. Quando chega na natureza, pode alcançar populações desses anfíbios e levar a problemas ali reprodutivos. Questão 114. O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores desenvolveram ali uma molécula, né? Pegue, colínea, enfim. A partir de uma proteína encontrada no veneno da cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Então, coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal. Na sua forma recombinante, né? Então, assim, de novo, biotecnologia aqui, né? Ou seja, produzir em laboratório por um fungo. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para, se a gente falou aqui de coagulação sanguínea, né? Impedir formação de trombos típicos em alguns casos de acidentes vasculares cerebrais, né? Pra essa questão aqui, é importante a pessoa ter estudado ali a cascata de coagulação sanguínea, né? Fatores de coagulação, enfim, tudo que tá envolvido nisso, que é uma reação complexa, né? É um sistema complexo do corpo, da fisiologia. E, enfim, é um tema importante pra se estudar. O texto da questão era esse, técnica modifica proteína do veneno de cascavel. Enfim, e aqui nessa parte aqui, ó, veneno e remédio. Quem quiser dar uma ideia, ó. Obtida na peçonha de uma subespécie de cascavel, a colineína 1 consome fibrinogênio. Então, estudem lá, né? Cascata de coagulação, vocês vão ver, né? Nomezinhos aqui que vocês vão achar parecidos, né? Familiares. Composto, presente no sangue, responsável pela coagulação. Fibrinogênio. No veneno da cascavel, ajuda a causar a hemorragia em quem é picado pela serpente isolada. Isolada e administrada em pequenas doses, porém, pode impedir a formação de trombos, que causam acidente vascular cerebral. Enfim, uma leitura interessante. Quem quiser dar uma leitura depois. Questão 115 não é uma questão de biologia, é uma questão de física super avançada, né? Eu coloquei na prova só porque eu acho esse tema super interessante, né? E também importante. A questão dos buracos negros. Eu não vou nem entrar aqui em tentar, né? Discutir ela. É uma questão muito complexa. Mas, enfim. Eu coloquei essa questão aqui mais pra eu poder recomendar, aproveitar esse espaço aqui pra recomendar uma coisa que eu acho importante. Então, assim, eu acho que é um tema muito interessante. O que é que eu quero recomendar a partir dessa questão aqui? Existe na internet, gratuitamente, no YouTube, playlists e mais playlists desse cara aqui, que é o Leonard Susskind. Ele é um acadêmico lá. Ele leciona ou lecionava na Universidade de Stanford. E ele é um dos idealizadores da teoria da Strung Theory, né? Que é a teoria das cordas. E ele tem muitos cursos em física avançada. Diversos e diversos mesmos. Clicando aqui, por exemplo, a gente vê ali, ó. Mecânica clássica, mecânica quântica, relatividade, né? Relatividade geral, cosmologia, mecânica estatística ou mecânica. Enfim. Uma série de assuntos importantes. E ele sempre fala muito de buracos negros. Ele entende tudo de buraco negro. Então, assim, quem tiver muito tempo sobrando aí e quiser assistir todas essas playlists, são vídeos longos de duas, três horas de duração. Dele dando aulas realmente, assim, densas sobre o assunto com fórmulas avançadas. Eu não entendo nada, mas eu assisto porque eu gosto do assunto. E aprendi muito sobre buracos negros, né? Assistindo as aulas dele. E isso tudo tá gratuito na internet. Poucas pessoas sabem disso. Questão 116. Voltando pra biologia. Se bem que isso aqui ainda não é tão biologia assim, né? Mas falou de covid ali, eu fiquei interessado. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes, né? Com a contaminação ali do Sars-CoV, causador da covid, diversas alternativas foram buscadas pra o procedimento, né? Enfim. Uma delas, o ozônio, né? Que começaram a inventar ali diversas tecnologias, né? Com ozônio. De, enfim, fazer pulverização de ozônio nas pessoas. E, enfim, esse texto aqui, ele discute um pouco, né? A questão da segurança disso, né? Tanto a eficácia quanto a segurança dessa prática. Bom, o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve ser a sua ação química como um oxidante. Lembrem da molécula do ozônio aí, que são três átomos de oxigênio, né? E é relativamente fácil você quebrar uma dessas ligações e liberar um oxigênio e ficar com uma molécula de gás oxigênio, né? E esse oxigênio que liberou, ele pode causar ali uma série de complicações, né? Porque, enfim, causar oxidações, né? Em tecidos, em moléculas, de uma maneira geral. Então, aqui está o texto, aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde. Vou chamar a atenção pra uma parte aqui, quando ele fala, logo aqui, né? O poder oxidante do ozônio em meio aquoso. Então, assim, o poder oxidante, né? O ozônio como sendo ali um elemento oxidante. E tem uma parte também aqui no final, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, logo aqui no final, né? Um dos últimos tópicos, o ozônio e a pandemia do coronavírus. Quem quiser clicar no link aí e dar uma lida especificamente, né? Recomendo especialmente a leitura dessa parte aqui do texto. Quando ele vai falar ali um pouco mais, vai elaborar um pouco mais, né? O texto lá foi resumido. Mas ele vai falar aqui muito sobre, tanto ele questiona a eficácia do procedimento, como também a segurança, né? Biossegurança e fala um pouco também sobre as propriedades do ozônio. Então, recomendo a leitura especificamente dessa parte aqui da pandemia, né? Questão 117. Na figura está representado o mosaicismo, mosaicismo, em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Então, assim, isso aqui é um fenômeno natural que acontece na mulher, porque ela tem duas cópias do cromossomo X. Em cada célula, né? Isso vai acontecer de forma aleatória no corpo. Diferentes linhagens de células vão inativar ali um dos cromossomos X, seja o que veio do pai ou o que veio da mãe, né? O do pai veio no espermatozoide, o da mãe estava lá no óvulo. E diversas linhagens do embrião se formando na mulher vão se comprometer com apenas um desses X ativos. O outro vai virar uma cromatina sexual, né? O corpúsculo de bar. Então, assim, o corpo da mulher é um mosaico de diferentes... um dos dois cromossomos X ativos, né? Então aqui, por exemplo, seria o, digamos, o do pai, aqui o da mãe, aqui o da mãe também, aqui o do pai, né? Enfim. Entre mulheres héteros e gutas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de expressividade variável, porque pensem nos sintomas de uma doença, né? De uma determinada doença, né? De origem genética, digamos, relacionada ao cromossomo X. Se num determinado... Se o corpo da mulher, determinado cromossomo X, apenas vai estar ativo numa determinada região do corpo, aquela determinada patologia, né? Os sintomas associados a ela, só estaria se expressando nas partes em que aquele X não estaria ativado, estaria ativado, melhor dizendo. E o que estaria inativado... Vamos lá. O X problemático, quando estiver ativo, nas regiões onde ele está ativo, ele vai causar o problema. Nas regiões onde ele está inativo, não vai ter problema. Como isso se dá de forma aleatória, no corpo da mulher, enfim, você pode pensar, por exemplo, em gêmeas, como lá na questão de 2017, questão 118, você pode pensar em gêmeas. Elas vão ter o mesmo DNA, mas como a expressividade, como a inativação do X é aleatória, elas podem, inclusive, expressar determinada doença de forma diferente, porque, enfim, elas têm o mesmo DNA, elas vão ter ali a mesma condição genética, mas ela vai se expressar de forma diferente nas duas, estou falando aqui de gêmeas, né? Por conta dessa inativação aleatória dos cromossomos X. A ideia é essa, né? Claro que é um pouquinho complicado, eu mesmo me enrolo aqui explicando, mas o tema é super importante. Estudem, né? Essa questão aqui da inativação do X, essa coisa do moesacismo, né? Porque isso aqui é super importante. Questão 121 vai falar sobre... É uma questão de biotecnologia, terapia gênica. Vai falar sobre um tratamento ali para a distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado, enfim, para crianças, né? O produto elaborado... Essa doença se dá por conta de uma mutação, né? Nesse gene, e o produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, geralmente um adenovírus, né? No qual foi inserida uma cópia do gene normal para esse gene, né? Que nessa pessoa estaria defeituoso, para corrigir o funcionamento das células da retina. Então a pessoa tem duas cópias de um gene defeituoso, e por terapia gênica você pode inserir nessa pessoa uma cópia do gene funcional para... Para corrigir aquele problema. Lembrando que o gene em si não resolve nada, né? Qual é a ação que o gene vai proporcionar para a pessoa para realmente resolver o problema? O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Então assim, o gene, uma vez expresso, uma vez traduzido, aí sim em proteína, no caso aqui em uma enzima, aí sim ele estaria dando ali a solução para o problema da distrofia hereditária de retina. Então aqui no texto o Enem coloca, foi por engenharia genética, né? O produto no qual foi inserida uma cópia do gene normal para corrigir o funcionamento das células da retina. Lá no texto, que tá aqui, ó, como é que vai estar escrito aqui. Cadê? O produto é composto por um vírus, onde se inseriu uma cópia do gene humano responsável pela produção de uma enzima. Então assim, o Enem adaptou lá, né? Mudou a palavra, colocou para corrigir o problema, e o texto coloca aqui para produzir uma enzima necessária para o funcionamento normal da retina. Portanto, tudo certo. Questão 123. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas, e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto índice de mortalidade. Enfim, uma medida profilática. Então lembrem sempre o que eu falo, né? Quando você estuda parasitologia, você pode estar ali, as questões podem vir explorando o agente etiológico, podem explorar, por exemplo, sintomas, sintomatologia, transmissão, relação ali de vetores, hospedeiro, vetor. E podem também estar associados ali com medidas profiláticas, né? Como você previne a transmissão, a proliferação daquela doença, daquele agente etiológico, num determinado ambiente. Então, uma medida profilática comum a essas duas doenças, uma outra coisa que eu esqueci de falar, os vetores, né? Tem sempre vetores associados a determinado... Tem sempre... Não, às vezes vão ter vetores associados a determinado agente etiológico. E muitas das vezes a medida profilática vai estar relacionada com você controlar, não o agente etiológico em si, diretamente, mas um vetor dele. Então, aqui no caso, controle das populações dos vetores. No caso da filariose, o mosquito Culex, né? E no caso da leishmaniose, o mosquito Paleoflebotominio, que são aí, então, os vetores dessas duas doenças. Então, você controlando as populações desses mosquitos, você controlaria a transmissão dessas doenças. Questão 128. As células da epiderme da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeiraba roxa, geralmente o nome comum da planta é pra facilitar, né? Aí a pessoa bota o nome da planta de trapoeiraba. Bom, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arrocheada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme da planta foi imerso em um ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio. Então, a célula estava em um ambiente hipotônico. O meio estava menos concentrado do que a célula. O que a água faz quando ela está em um meio menos concentrado? Ela tende a querer passar para um meio mais concentrado, certo? Bom, durante a observação desse corte foi possível identificar. O que aconteceu com essa célula, então? Aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Por quê? Porque a água começou a entrar na célula, né? Se a célula estava mais concentrada que o meio extracelular, a água começou a passar, aí é osmose, né? A água começou a passar para dentro e começou, então, a se acumular dentro da célula. Como a célula tem parede celular, porque é uma célula vegetal, ela não se rompe, né? Mas o vacúolo lá dentro, que é um local da célula que armazena líquidos, né? Tem uma série de funções, mas... Ele começou, então, ali a acumular, né? E o que tinha dentro dele, aqueles pigmentos, começou também a ficar, então, ali mais dissolvido, diluído, como colocou ali na alternativa, por conta daquela entrada a mais de água na célula. Vem uma olhada lá na questão 84 de 2014, PPL2, onde a gente falou exatamente do oposto, né? Que é a plasmólise, que é quando a célula perde água para o meio ambiente, para o meio extracelular. Questão 131, uma questão de evolução, seleção natural. Um texto muito longo, né? Mas leiam aí depois com calma, claro, quem já fez a prova já leu. Basicamente, o que ele está falando aqui é sobre quatro estratégias, né? Reprodutivas de anfíbios anuros. E uma delas, né? Envolve ali uma produção super alta de gametas, né? Que, enfim, são fecundados na água, enfim. Tem uma que a fêmea produz menos gametas, eles são colocados em poças d'água. Às vezes os pais tomam conta do material, dos gametas, do embrião, em desenvolvimento. E às vezes não. Então, assim, o cuidado parental é variável. Então, repara só, a quantidade de gametas varia, o cuidado parental varia, o local onde os ovos são postos e os embriões se formam varia. Enfim, do que a gente está falando? A gente está falando de diferentes estratégias de reprodução, né? Os padrões descritos evidenciam que, dentro dessa lógica, a gente pode pensar que o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Cada uma vai se adaptar ali às condições que o ambiente impõe, que seleciona, para ter um maior sucesso reprodutivo, que é o que importa na natureza. Repara que a letraia fala o seguinte, o ambiente induz modificações na produção do número de gametas femininos. O ambiente induz, a gente já está pensando lá mais em Lamarck, né? Aquela coisa da espécie induzindo uma adaptação para se adaptar. O ambiente, na verdade, ele seleciona. No máximo que a gente pode falar é isso. A seleção natural vai atuar em mudanças, em modificações, em mutações que acontecem espontaneamente em indivíduos. E aí o ambiente seleciona o que funciona melhor ali naquele contexto ecológico. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de assunto porque é tudo muito complexo. A gente fala seleção natural de forma meio descompromissada, mas é um assunto muito que a pessoa tem um critério para a gente falar de seleção natural. O ambiente não induz, o ambiente seleciona. A gente pode falar no máximo isso. Questão 134. Em uma aula prática de bioquímica. Essa questão aqui, eu só peguei ela porque ela fala bioquímica no texto, mas honestamente eu odiei essa questão. Para medir a atividade catalítica da enzima e catalase, então assim, enzima, bioquímica, tem que comentar, vamos lá. Foram realizados seis ensaios independentes nas mesmas condições, então assim, as condições eram as mesmas. Variou-se apenas a temperatura. Pensem em todas as condições que poderiam provocar ali substrato, pH, tudo isso, nada disso variou. Apenas a temperatura variou. A catalase ela faz o que? Ela decompõe peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Isso é importantíssimo no funcionamento da célula para eliminar esse H2O2, que é um composto ali que pode provocar uma série de danos, oxidações ali na célula. Então assim, a célula precisa se livrar desse peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Bom, os resultados dos ensaios são apresentados no quadro. E é aqui que começa o meu problema, porque eu não entendi esse quadro. A gente tem aqui seis ensaios. A gente tem aqui seis temperaturas diferentes. Eu assumi que cada ensaio individualmente foi realizado em uma temperatura. Então, por exemplo, o ensaio 1 foi realizado a 10 graus de temperatura e houve ali uma decomposição de 8 vezes 10 elevado a menos 2 mol de peróxido de hidrogênio por minuto. Eu li assim essa tabela. Então são seis ensaios distintos, cada um realizado em uma faixa de temperatura diferente. Na verdade, em uma temperatura diferente. 10, 15 graus, 20 graus, 25 graus. E para cada temperatura você teria ali um resultado. E lendo o quadro, me passa a impressão de que o ensaio 2 teve o maior rendimento da enzima, a 15 graus. Só que isso vai de encontro a tudo que eu sei sobre catalase, sobre a ação de enzimas e etc. Deu vontade até de voltar para a faculdade. Eu não sei. Eu acho que eu entendi errado essa questão. Eu acho que eu estou lendo errado esse quadro. Enfim. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pela modificação da estrutura tridimensional da enzima. Eu não sei. Eu fiz até um gráfico aqui. Nas temperaturas, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus. Repara aqui. O melhor desempenho dela foi a 15 graus. Mas toda a literatura que eu conheço vai dizer que a catalase funciona melhor a 35 graus. 37, que é a temperatura do corpo humano. Então eu não entendi isso aqui. Vou até voltar aqui na tabela. Não entendi isso aqui. Essa questão para mim é obscura. Eu mesmo vou ficar de olho aí se algum outro canal vai colocar uma resolução dela. Fiquem vocês também de olho. Procurem em outros canais se alguém resolveu essa questão aqui e achou ela de repente. Eu achei assim. Eu não entendi ela. Não entendi. Essa questão da modificação da estrutura tridimensional é o seguinte. A temperatura pode levar a uma enzima a entrar no estado ali. Ela perde a funcionalidade porque ela desnatura. Mas isso acontece em altas temperaturas. Claro que cada enzima vai ter uma realidade diferente. Enfim, resumindo. Eu não entendi essa questão aqui. Eu acho até que eu coloquei a B, né? Aumento. Não. É, eu acho que eu coloquei o aumento da energia de ativação. Mas assim, foi um chute. Eu não entendi o quadro. Não entendi a questão. E enfim. Essa relação para mim aqui, eu não reconheço isso aqui. Então assim, na dúvida, essa questão aqui para mim errei e erraria de novo. Questão 735. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então a gente tem aqui cinco antimicrobianos, a ação deles e os efeitos. Então, por exemplo, o 1, ele se une a ribossomos. O efeito disso impede a síntese proteica. Sim, porque os ribossomos estão associados à síntese proteica, né? O 2, né? O 3, une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática e reduz, o efeito, né? Reduz a permeabilidade da membrana plasmática. O 4, interfere na síntese da timina, que é um nucleotídeo, né? E inibe a síntese de DNA, timina, DNA. E o 5, interfere na síntese de uracila, impedindo, portanto, a síntese de RNA, uracila, RNA. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? O 2, né? Por quê? Aí vocês vão ter que estudar lá que bactérias, né? Procariontes em geral, elas não vão ter microtúbulos. O citoesqueleto bacteriano, eu vou colocar uma leitura sobre isso na descrição, até porque eu acho que a nível de ensino médio continuam dizendo que procarionte não tem citoesqueleto. Existe citoesqueleto, mas é diferente, né? São análogos. Algumas bactérias vão ter ali estruturas parecidas com microtúbulos, mas é diferente, né? A constituição toda. Portanto, para todos os efeitos, um antimicrobiano que agisse em microtúbulos de eucariontes não teria a ação contra bactérias porque são procariontes, certo? A ideia basicamente era essa. Então, assim, se você colocasse ribossomos, membrana plasmática, tudo isso, bactéria tem também, né? A timina, uracila, elas também usam isso. Microtúbulos é uma coisa que seria exclusiva, né? Os microtúbulos específicos da célula eucarionte, exclusivos de eucariontes. Portanto, o fungo seria afetado. A bactéria, por não ter microtúbulos, não seria afetada. Enfim, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo para ver as questões da prova de 2022, né? PPL.